William da Mídia, o Moral de Andai, Bahia! Cadê a foto de vocês com a legenda de Satan? Cadê o nome dele na sua vida do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses, escuta aí o barulho do foguete Galera de Aracaju, socorro em toda a região, curtindo o repertório novo do Luanzinho Moraes Página, réus do Luanzinho, um grande abraço a todos meus fãs Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses, escuta aí o barulho do foguete A sensação do momento, meu parceiro biguinho Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai fazer isso comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me abraça forte Desfaz as malas E diz que não vai fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me abraça forte Desfaz as malas E diz que não vai fazer isso comigo, não Alanzinho e Evonei Fernandes Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Tu tens cara de tudo que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Amor 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 Serrestra da virada com o luazinho Galera dos paredões de som, galera de Alagoas, Maceió, União, Arapiraca E não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu, é em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento é eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu, é em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Galera da Bahia, tô voltando viu Alô Feira de Santana, Anguera, Salvador Alô Rafa Vitória Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser o pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda Baby, eu quero seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Eu quero ser o pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você 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 Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso No vasinho No vasinho famoso Com cara dos mais mentiros Já tá no pé do seu ouvido Usando Usando o repertório de cantada fraca Investe no valendo pra arrancar risada Mal sabe ele que você é só mais uma Com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Ser um sofrimento e eu metendo louco A boca na garrafa Minha boca no povo Pensar no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Ser um sofrimento e eu metendo louco A boca na garrafa Minha boca no povo Pensar no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só no mesmo novo Usando o repertório de cantada fraca Investe no pesado pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma Com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Ser um sofrimento e eu metendo louco A boca na garrafa Minha boca no povo Pensar no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Ser um sofrimento e eu metendo louco A boca na garrafa Minha boca no povo Pensar no tanto que eu tô ansioso Pra meter a garrafa Pra meter a cara na rua de novo Tá faltando só um mês de povo Tá faltando só um mês de povo A boca na garrafa Amor A boca na garrafa A boca na garrafa Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na garrafa Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Galera que divulga o luanzinho Essa é pra vocês Toca menino Arrocha, arrocha E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Por ser que orgulho mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo que desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Por ser que orgulho mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo que desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais E pego pensando em você Eu sei que eu sempre volto atrás E o foda é que eu sempre volto atrás E eu sei que não vai apagar Já faz seis dias que eu ligo, te procuro e você não atende A saudade no teu peito invade, machucou no mar Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se enganchar no seu abraço e não soltar jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar É voltar lá quando a saudade apertar Quando a mente se lembrar Quando a boca falar e o coração reclamar Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar É voltar lá quando a saudade apertar Quando a mente se lembrar Quando a boca falar e o coração reclamar Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Que me tinha pra sempre Que me tinha pra sempre Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um vazio na sexta Um motel, um domingo Mas aguenta um déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenha voz que te arrepia, mas não quer ouvir E me desbloqueei Marca com outro um barzinho Na sexta um motel no domingo Mas aguento um déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueei Me desbloqueei Aê, aê, aê Eu sinto que você quer A soma de uma vez Serei todo ser O que quiser Eu sei o que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Eu te darei Sem medo de errar Você é meu mundo Quero mais que tudo Te dou a vida e muito mais És o meu mundo Eu sei quem sou Sou seu amor Eu sinto que você quer A soma de uma vez Serei todo ser O que quiser Eu sei o que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Pra ter você Pra ter você Te dou a vida e muito mais És o meu mundo Eu sei quem sou Eu sou o seu amor Eu sei o que eles pensam 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 Foi top demais Foi foda demais Tosse o olho Eu sei o que eles pensam 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 Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Goste o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais, foi foda demais Torce o olho que sai, mas cê viajou Achou que eu não achava, beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando achar que já chorou, um arrependimento novo Torce o olho que sai, mas o povo cê viajou Achou que eu não achava, beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando vê que já chorou, um arrependimento novo Torce o olho que sai, mas o povo cê viajou O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de honra o teu beijão Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me amar O seu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro empregnou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de honra o teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me amar Tome forró e desmantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu pedi de honra o teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me amar Sucesso da Mari Fernandes Alô, Vaguinho, Elite CD Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra quem tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra quem tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora A todos os caminhoneiros do Brasil A todos os caminhoneiros do Brasil Tô ouvindo Luanzinho Grande beijo Deus proteja Eu chamava de amor Quem nunca me deu valor Faltava Deus me mandou Um verdadeiro amor Alguém que me completou Deu só pra mim seu amor Eu que pensei até Nunca mais deixar ninguém entrar em meu coração Vim me enganar em meu coração Pois é Realmente um novo amor Eu vou curar a solução Pra esquecer Alguém que nunca quis me ter Foi você Luz, inspiração, razão Do meu renascer Do meu renascer Eu não vou Nem no sonho te deixar E voltar pra ela Porque eu sou Mas você que tá De dez a zero Nela Eu chamava de amor Quem nunca me deu valor Faltava Deus me mandou Faltava Deus me mandou Um verdadeiro amor Alguém que me completou Deu só pra mim seu amor Eu que pensei até Nunca mais deixar ninguém entrar em meu coração Vim me enganar em meu coração Vim me enganar em pois é Realmente um novo amor Eu vou curar a solução Pra esquecer Alguém que nunca quis me ter Foi você Luz, inspiração, razão Do meu renascer Eu não vou Nem no sonho te deixar E voltar pra ela Porque eu sou Mas você que tá De dez a zero Nela De dez a zero De dez a zero Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus A minha autoria Jesus me deu essa canção No momento que estava Se encontrava No sentido da droga Da bebida Jesus me deu essa canção Um único amigo Que vai ser por Jesus Tu és o meu rei Tu és meu senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu rei Tu és meu senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Só quero te adorar Só quero te exaltar Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tchau, tchau.